Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje entraremos no Observatório Astronômico Antares e Museu Antares de Ciência e Tecnologia e realizaremos uma visita online à exposição Origem e Evolução dos Primeiros Seres Vivos. Antes, me responde uma coisa, você sabe como eram os primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra? Venha comigo, que eu te garanto que ao chegarmos ao final da nossa visita, você saberá muito mais do que sabe agora. A exposição conta com painel em grafite com a representação do surgimento da vida no planeta Terra, sua evolução e diversificação ao longo do tempo. Vamos lá! No início do painel, é representado o cenário da Terra Primitiva, quando as primeiras moléculas orgânicas estavam se formando. Vamos entender direitinho esse processo. As primeiras moléculas orgânicas se formaram após as moléculas inorgânicas que constituíam o planeta Terra terem sofrido descargas elétricas provenientes da forte tempestade de raios ultravioleta e terem caído no fundo do oceano, se combinaram e formaram as primeiras moléculas orgânicas. Os conservados, que são proteínas e outras moléculas orgânicas envoltas por água, se unem e no meio interno ocorrem reações químicas diferentes das que acontecem no meio externo. Com isso, as condições favoreceram o surgimento dos primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos eram os seres simples, formados por células prokaryóticas, sendo seu material genético o RNA. A evolução possibilitou o surgimento de células eucarióticas. A teoria demonstrada no painel trabalha o surgimento das estruturas membranosas interna-célula pelo processo de endovaginação, permitindo assim a formação das organelas membranosas como o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, o lisossomo e a membrana nuclear denominada carioteta. Outras organelas presentes na célula eucariótica estão representadas pela teoria da endossimbiose, sendo essas organelas a mitocôndria e o cloroplasto. Alguns desses seres unicelulares, após se dividir, não se separaram e passam a viver juntos, formando assim os primeiros seres pluricelulares, sendo um dos primeiros passos para o início da diversidade de seres vivos encontrados no planeta Terra, como, por exemplo, o surgimento dos primeiros seres fotossintetizantes e os primeiros animais pluricelulares, como o placozoa. Nos dias atuais, encontramos os destromatóritos, que apresentam o registro das características dos primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra. Teremos parte 2 da nossa visita. Continue ligadinho, mas antes, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada!